Um homem armado com uma arma caseira calibre 12 invadiu a casa de um policial militar do Maranhão, casa essa localizada no bairro Parque Brasil, zona norte de Teresina. A ocorrência se deu por volta das zero horas desse domingo. O meliante acabou preso em flagrante. As informações é que o PM e sua família haviam acabado de chegar em casa. Seu pai estava manobrando o carro para entrar quando o criminoso invadiu a residência com moto e tudo. No momento, a irmã do policial gritou por socorro. O PM do Maranhão conseguiu imobilizar e dar voz de prisão ao assaltante. O mesmo solicitou um apoio dos policiais do 13º Batalhão, que prontamente se dirigiram até a residência do policial militar, aonde a motocicleta e a arma foram apreendidos. E levado junto com o homem até a central de flagrantes, aonde ele deve se explicar ao delegado de plantão por qual motivo adentrou a residência deste policial militar desta forma. E é mais uma que você acompanha pelas dentes do Repórtero Ponto 50. Para a TV, Antena 10.